José Bento pede para João Pedro abandonar, de trabalhar para José Inocêncio e ir morar com ele e José Venâncio no Rio de Janeiro. Tudo acontece quando Bento volta para a cidade e João Pedro diz, você disse que queria conversar comigo, eu espero que não seja nada para me magoar, porque dessa vez eu não vou te dar uma surra, eu vou te jogar naquele buraco. José Bento diz, não meu irmão, dessa vez eu vim abrir os seus olhos, eu tenho um emprego muito bom para você que ganha 5 mil reais por mês, lá no Rio de Janeiro. Então eu acho melhor você largar esse cacau que você vive trabalhando aqui e morar lá com a gente, ganhar mais do que você ganha aqui. João Pedro diz, aqui eu ganho 7 mil reais a mais do que você quer me oferecer. E mesmo assim, não, eu não quero morar lá. Eliana fica grávida de Venâncio e revela a notícia para ele que vai se desabafar com Bubba e diz, Bubba, eu estou muito chateado. Ela percebe que ele está se tremendo e pega água com açúcar e ele diz, eu acabei de descobrir uma coisa, Bubba. Eu acabei de descobrir que eu vou ser pai. A minha ex-mulher está grávida. Está esperando o filho meu. Bubba diz, o que muda entre a gente, hein, Venâncio? Venâncio diz, Bubba, não muda nada. Porque eu amo você. Não vai mudar nada. Ela vai criar esse filho sozinho. E é claro que eu vou registrar como meu filho e eu vou entrar na justiça para conseguir a guarda dele. Mas jamais, Bubba, eu vou deixar você. Porque você é o meu amor da minha vida, Bubba. Bubba e ele se beijam e os dois vão para a cama. José Valêncio mata a mãe de Bubba no hospital. Tudo acontece quando Bubba apresenta a sua mãe para Valêncio. E Valêncio reconhece. E a mãe de Bubba, Dona Orlete, reconhece e diz, ele, ele, nesse momento, ela não consegue falar nada porque a pressão sobe. Valêncio, então, pensa no que vai fazer. Ele se lembra que teve um caso com Dona Orlete e resolve acabar com a vida dela antes que Bubba descubra e termine com ele. Então, ele vai até o hospital visitar ela e ela diz, você, eu não consegui falar para minha filha, mas eu vou dizer. Valêncio diz, ninguém vai saber. Por isso eu estou vestido aqui de médico. porque a senhora vai morrer. Nesse momento, ele dá uma injeção. A mulher acaba morrendo e ele dá risada e sai do hospital. Bubba recebe a notícia que a sua mãe morreu e nem imagina que quem matou ela foi o seu homem. João Pedro questiona o pai porque ele te rejeita. Tudo acontece na segunda fase da novela Renascer. Depois de 14 capítulos e na primeira fase a novela Renascer vai passar por uma alteração e vai para a segunda fase aonde João Pedro vai se tornar um menino de 18 anos ou quis dizer 17 e vai conhecer Mariana tendo um triângulo amoroso com o seu pai. Riva também vai se apaixonar por Mariana. João Pedro sofre desde pequeno pela rejeição de José Inocente. Ele se sente maltratado e desprezado pelo pai que desde a morte da mãe do rapaz não consegue nem olhar para a cara do menino e não consegue chorar porque Maria Santa foi a mulher da sua vida. Então ele desconta sua raiva e sua dor no filho que não tem culpa de nada e um certo dia João Pedro vai chegar para o pai e perguntar pai José Inocêncio diz fala João Pedro fala logo e me deixa em paz você não está vendo que eu estou capinando João Pedro diz por que pai por que o senhor me trata tão mal por que o senhor me trata com desprezo José Inocêncio diz vai chorar agora vai chorar agora João Pedro se fingir de vítima para disso João Pedro diz não estou me fingindo de vítima só estou te perguntando a verdade José Inocêncio fala e eu vou te contar senta aqui então ele senta chorando José Inocêncio fala filho não é porque eu não te amo eu te trato com desprezo por conta da sua mãe João Pedro diz mas eu tenho culpa de que pai José Inocêncio fala você não tem culpa eu já te disse a culpa é que eu amava muito a sua mãe a Maria Santa eu amava com todo meu coração você foi feito com muito mas muito amor filho quando a sua mãe morreu a minha vida morreu morreu junto você não vai entender morreu junto eu não consigo olhar pra você e nos não lembrar dela todos os dias da minha vida eu não consigo ficar em paz João Pedro começa a chorar também e limpa a lágrima do pai e diz pai o senhor tem que tem que sair desse pesadelo sabe não estou chamando a minha mãe de pesadelo mas eu estou falando dessa dor que o senhor sente e viver o presente e viver o futuro José Inocêncio consegue enganar os dois matadores e se salva na tocaia Nena comenta com Berlamino que acha o jeito de or r e